Olá, meu nome é Vitoriano Dornas, sou médico veterinário e consultor da equipe de gado de corte do REAC. Nós estamos aqui hoje em confinamento no Texas, que tem capacidade estática por 73 mil cabeças e abate em torno de 160 mil cabeças por ano. A gente percebe aqui que o peso médio de carcaça deles é bem mais elevado que o nosso, eles trabalham aqui com 120 a 150 dias de coxo, normalmente, abatendo carcaças aqui de 450 quilos. A gente percebe que o nível de acabamento também é bem maior que nos Estados Unidos, aqui eles têm uma tabela de classificação que é feita pelo USGA, que tem os animais, então, nesse confinamento aqui, 3% deles são prime, 67% choice e o restante 30% aí são animais select. Então, a gente tem aqui todo um trabalho feito para conseguir produzir carne de alta qualidade com alto desempenho. Eles fazem várias contas aqui para conseguir ver o valor que eles vão poder pagar nesse animal, na reposição, quanto vai custar a dieta deles, para eles poderem ter o break-even, então, o ponto de equilíbrio e poder saber até quando eles podem ir com esse animal e quanto que eles vão ter de lucro. Então, é bem interessante, estamos aqui fazendo essa atualização do Texas para poder levar informações de qualidade e atualizada para vocês aí no Brasil, coisas que podemos, tecnologias que podemos, facilmente, aplicar no Brasil. Obrigado, até o próximo vídeo, 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 até o próximo vídeo.